Olá, aqui quem fala é a Karine Esmanioti. É um prazer falar pra vocês. O Ibrep me pediu pra falar um pouquinho de quem eu sou e falar dessa profissão maravilhosa. Pra quem não me conhece, eu sou corretora de imóveis há 17 anos. Hoje eu atuo no litoral de Santa Catarina. Mas eu comecei vendendo imóveis, minha casa, minha vida, na cidade de Brusque, e fui galgando outros patamares dessa profissão maravilhosa. Também vendo casas em Orlando, casas de férias. Conheço o mercado imobiliário de vários países. De Nova York, Portugal, conheço Miami, conheço Dubai também. Esse é o poder da nossa profissão. O poder de estar em vários lugares, falar e conhecer pessoas incríveis. Tem uma pergunta que eu recebo com frequência. Karina, eu quero ser corretor ou corretora de imóveis? O que eu faço pra ganhar milhões como você? Essa pergunta eu recebo com frequência. E deixa eu te falar. Não existe plano B. Isso mesmo. Você tem que dar certo nessa profissão, porque ela exige muito de você. Qual é o nosso trabalho como corretor de imóveis? Nós precisamos criar relacionamentos com cliente, nós precisamos visitar os imóveis, criar relacionamentos com as construtoras. E isso exige muito de nós. Hoje o mercado mudou. Precisamos estar nas redes sociais. Precisamos nos posicionar. É dessa maneira que você vai se tornar um corretor ou uma corretora de imóveis referência na sua cidade. Resumindo, não dá pra rezar pra dois santos. Não dá mesmo. Você tem que ficar full time na sua profissão. Você tem que se dedicar ao máximo pra ser o melhor. Pra ser um excelente vendedor. Nada acontece do dia pra noite. Eu não sei se é assim na vida de vocês, mas é assim na minha vida também. E é assim na vida do nosso cliente. Existe uma jornada de compra. E cada cliente tem a sua. Pra vocês entenderem, minha casa, minha vida, a jornada sempre vai ser menor. Porque ele tem urgência. Ele quer sair do aluguel. Ele quer morar na casa dele. Na casa própria dele. É o sonho de praticamente todos os brasileiros. Já no mercado de alto padrão de investimento, O corretor precisa plantar a tal da sementinha. Fazendo com que ela germine. Pra que ela dê frutos. Eu teria inúmeras histórias pra contar pra vocês. Mas eu quero falar sobre uma história que é muita persistência. Uma das maiores qualidades de um corretor de imóveis é a persistência. E esse meu cliente, ele demorou praticamente seis anos pra ser meu cliente. Mas vocês acham que eu deixei de fazer relacionamento com ele? Eu não deixei. Vocês acham que eu deixei de visitá-lo? Eu não deixei. Então o que eu fazia? Eu sempre ia visitá-lo. Levava um presente pra ele. Um presente pra esposa. Convidava ele pros eventos. Até que um dia ele olhou pra mim e falou assim. Karina, não se preocupa. Um dia eu ainda vou comprar com você. Um dia ainda eu vou ser seu cliente. E ele, gente, é um dos clientes mais ricos da cidade onde eu morava. E foram passando todos esses anos. Ele comprou o primeiro imóvel com ele. E desde então, ele segue sendo meu cliente. Tá vendo? Se eu tivesse desistido lá atrás, se não tivesse investido meu tempo, meu dinheiro no cliente, eu não teria esse retorno. Então o corretor, eu falo por mim, nós precisamos investir no nosso cliente. E muitas vezes o investimento é em dinheiro. 5% é muito dinheiro. Então vá lá, bota o gasolina no seu carro, visite o seu cliente, compra um presente. Pode ter certeza que tudo que investimos dá resultado. Mas se você nunca investir, você nunca terá resultado. Parabéns! Parabéns porque você tá assistindo esse vídeo até agora. E parabéns ao Ibrep também, que tem tanto conteúdo pra você corretor. Sabia que quando eu iniciei na profissão, não tinha uma mulher que falasse pra outra mulher na profissão? Não tinha muitos players do mercado que falavam para outros corretores. Eu tenho até um apelido, né? Que é Zé Cursinho. Essa daí, ó, adora fazer um cursinho. E realmente eu fiz vários cursos. Fiz curso de oratória, fiz curso pra aprender a falar em público, fiz curso pra aprender a me relacionar. Isso mesmo! Eu fiz curso pra aprender a me relacionar. Como eu inicio uma conversa, como eu termino. E foi dessa forma que eu fui tendo destreza pra falar. Eu sei que é muito fácil me ver falando aqui, achando, poxa, ela tem, ela consegue falar. Mas eu sou uma pessoa mais introspectiva. Tudo que vocês estão vendo aqui da Karina foi muito treino. E de fato foi muito treino. No início da profissão não tinha muitas pessoas que falavam pra corretores de imóveis. E eu participava de eventos para representantes comerciais. Por quê? Porque eu queria vender. Eu queria aprender a vender. E hoje a Karina, além de corretora de imóveis, a Karina também ensina outras mulheres, outros corretores a venderem mais. Porque eu quero retribuir. Tudo que eu aprendi, eu quero passar para vocês corretores. Eu sei que o caminho é longo. Eu sei que não é fácil. Mas se eu puder te falar, vale a pena. Invista na sua profissão. Se torne bom no que você faz. Mas não faça só apenas pelo dinheiro. Faça com vontade. Vontade de atender o próximo. Vontade de fazer parte daquela família. Eu sempre digo, nós temos a melhor profissão do mundo. E nós temos de fato. Essa profissão mudou a minha vida. Com essa profissão eu pude dar uma vida melhor para a minha família. E eu pude ter uma vida melhor. Então eu gostaria muito que você aí do outro lado tivesse essa oportunidade. Mas não esqueçam. Você precisa investir na sua profissão. Para de fato você ter um retorno financeiro. E também um retorno pessoal. Sabendo que você está fazendo o melhor pelo outro. E foi um prazer falar um pouquinho de quem é a Karina Esmanioto. E contar um pouquinho da minha trajetória também. Se você ainda não me segue, então vai lá. Karina Underline Esmanioto no Instagram. Eu também estou no YouTube, no LinkedIn, no TikTok. Estou em várias redes sociais. Ibrep, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo de coração. Por me dar essa oportunidade de falar para tantos corretores de imóveis. E a gente se vê no próximo vídeo. Ou quem sabe aqui no Ibrep. Tchau, tchau.